Olha, não precisa de Passaguá, esse negócio de Passaguá, lembra aquele tempo? Coisa do passado, né? Coisa do passado, aí, ó. Olha! Não! É mais! E aí? Dessa vez, só tem que ir num presta aqui dentro. Só tem que ir num presta, dá tudo aí no carro, né? É, dá. É mesmo assim, ó. E aí? Beleza. Vamos lá pegar o fecho para correr. Vamos, vamos. Vamos pegar o motor lá, né? Que tá guardado aí. É, vamos ajeitar o equipamento aqui agora, né? Primeiro, a poitada, mais esses dois malos aí. Vamos ver o que vai dar aqui. Daqui nós vamos descendo, catando uns cantinhos pra baixo pra descer um peixinho. Porque o Zemilde tá doido pra fisgar um peixinho. Você diz que só quer pegar pacu. Olha, meu. Pegar só pacu. Que pior nada, pô. Pior é... É... É peixe de preguiçoso. Mas pega pacu, que dá trabalho, cara. Cara, eu não sei. Legal? Mas alguma coisa é, hein? O Clóvis, ele tem uma... O gaúcho, ele tem uma boquinha minha maldita. Só falta ser uma raia, viu, cara? Só falta ser uma raia, que ele tem uma... Ah, não. Pelo amor de Deus. Tá brincando. Olha aí, olha. Olha lá. Falei que ele, ele tem uma boca maldita. Tá com a raia. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E agora? Corta a linha. Vai cortar a linha? Olha aí. Não precisa cortar a linha, não. Não precisa não, né? Ela tá brincando. Dá ela aí. E essa aqui... Olha, tá arrombudo já, né? Tem um ferrão. Você vira ela de barriga pra cima, assim, ó. É. Firme ela um pouquinho. Não precisa pisar nela, falar assim, de... Uhum. Machucar, não. Ela tem a boca bem dura. Aí, ó. Saiu já o anzol, ó. Saiu. Rapaz... Tá vendo? Ela não tem mais serrão, ó. É. Jamais poderia fazer isso aqui, ó, se tivesse ferrão na raia, viu, gente? Tá mais. Vai lá. Aí, morre. Aí, mas tá bom, né? Tá valendo. O negócio é o seguinte, bateu, morreu, né? Bateu. Não sei se... Entendeu? O equipamento aqui não faz. Mas você viu que o... O que pegou primeiro o peixe, né? Ó, eu fui pegar o primeiro, eu falei pra você. Atolou um pouco mais. Não, não. Tá valendo. Vai achar que a boca dele é maldita. Ele falou assim, é uma raia. Eu falei, não é, cara. Olha, puxou, é uma raia. O cara conhece só pela fisgada. Não sei, cara. É lavourinho. Vamos de novo, hein? Vamos de novo, cabelo aí. Cadeira. Cabelo aí, o que não? Bom, aqui já deu a cota, né? Tá o suficiente. O Nilde já pegou muito peixe aqui. Aquela raiona, né? Dá pra almoçar. Vamos ver. Vamos descer mais um pouquinho pra baixo aí. Pra ver se a gente acha um pontinho aí. Cardumo passou, tá pra longe. Aí não vamos atrás, não. Amanhã nós já vamos embora. Então, só dá umas coitadinhas. Vê se acha um peixinho aí. Não trai, né? Calma nessa. Calma lá. O Zé Nilde disse que não tá bebendo mais. Qual? Nem menos. Sem álcool. Zero. Não, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada. Vida nova, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. A vida continua, né? Não, tia, você também não precisa entrar em detalhes, né? Saúde, saúde, né? Isso é saúde, cara. O homem precisa da saúde. Senão ele não vai obter sucesso na vida, né? Pô, pô. O bichão é grande aí, cara. Olha aí, ó. Ah, não. Não, e esse mandizão aí é... Chique, chique, chique. É chique, hein? Mas é fidalgo. Esse aí pra fazer ele sequinho é gostoso, hein? Isso aqui é o fidalgo? Não, é. Aí vamos tirar esse dado. Não tem. Não, ferral não. Esse aqui é ferral, né? Não, pode pegar nele. Tem ferral não? Não. Não tem, mano. Vai. Aí. Olha lá. Só o Zenildo que vai trabalhar agora, tia? Tava doente esse peixe aí, ó. Tava doente, hein? Aqui não, Valé. Aqui é aroeira, hein? Vou pegar o outro cabelo, é isso, Miguel. Beleza, Zenildo. Pega, meu amiguinho. Só dobrar a isca aqui. Que eu tô vendo que é só você mesmo que é o cara, tá bom? Pra ver. Miguel, agora é o pial, hein? Talvez, Zenildo. Olha a fisgadinha dele. Rapaz, incrível. E o peixe só tá indo nele. Ó. Isso é o pial, Miguel. O que é isso, rapaz? Isso é o pial, Miguel. É pial mesmo. Pial. Por pial eu quero trocar de nome. Então vai e troca, troca. Ah. Troca. Vai e trocar mesmo. Isso é uma visão amarela. Troca. Uma visão amarela mesmo, ó lá. Ó lá. É na minhoca, né? Aí. Não, se não é o Zenildo trabalhar aqui nesse... Não, se não é eu, Miguel. Ó. Aí, ó. Ó o tamanho da criança. É. E é grande, viu? Aí, Miguel. Ali, gatinha, tá embaixo aí. Você viu, né? Viu. Esse aqui é o novo Zenildo. É o homem que tem uma cerveja sem álcool. Opa. Um homem sério agora. Agora, pra frente. Olha aí, olha a bagunça que ele tá fazendo. Cadê? Tá vendo? É meu, esse aqui. Rapaz, o cara não tinha nada, tio. Agora tem que ter alicate de... É tudo. Olha lá. Vamos cortar logo esse negócio dele. Olha. Pum. Olha. Olha. Olha aí. Pronto. Mais uma aí. Aqui, ó. Pegar pacu é piau. Isso é coisa do passado, cara. Hoje em dia é mandinha. É o bichinho branquinho. Amarelinho. Gostoso. Não tem spin. Não tem spin. É um peixe sadio. Então, pra partir de agora, ó. E esse aqui é meu, viu? Já ganhei também. Já era, hein? Ferramenta não precisa trazer. Tem tudo. Barco, vara, tem caixa aqui. Tudo bagunçado aqui, ó. Preocupar com o que mais, né, Zinho? Não. Não, quero preocupar com o que, né, Vigão? Olha com a naturezona dessa aí pra frente. Olha aí, ó. Coisa linda aqui, ó. Agora, com a mesma isca, eu vou trazer mais um, tá? Tá vendo aqui, ó? Isso aí. Com a mesma isca aqui, ó. Vou puxar ela um pouquinho pra trás aqui. Pegar mais um lá, tá? Beleza? Esse aqui é grande, hein? Ó, de novo. Ô, Zenildo, você tá o cara hoje, bicho, ó. Eu acho que esse aqui é piau, hein? Eu não venho mais pescar sem você. Rapaz, olha. Olha essa poleta do bicho. Olha a ponta da vara com tal, ó. Olha aí, ó. Esse é grande, Miguel. Minha, ela é uma cabeçuda. Ó. É, cabeçuda. É? É, ó. Esse é um piau, Zenildo. Hã? Esse é um piau. Ó. Piau. Ah, burrito. Mas a sua experiência, Zenildo. Experiência. Calma, tranquilidade, assim. Aquele cara experiente. Aí, não precisa de passar guai, esse negócio de passar guai. Lembra aquele tempo? Coisa do passado, velho. Coisa do passado, aí, ó. Opa, trama. Esse não é o C, Zenildo? Olha a minha ferramenta aqui, ó. Ó. Ferramenta que eu ganhei. Aí. Tira logo, né? Eita, porra. Aí, cara equipado. Não. O peixe do almoço tá garantido. Já fiz minha cota, hein? Zenildo. Vou pegar mais um, hein, pessoal? Ó. Ó o segredo. A mesma isca. Vocês viram, né? A mesma isca. A mesma isca. Vou trazer ela de volta. Ó. Como que é, Zenildo? Como que é o esquema? Ó. Aqui, quando o peixe pega, ela sobra aqui pra cima. Você retorna ela pra trás. Aí, não troca a isca, não. Porque essa isca aqui já tá benzida, já. Bateada, benzida. Entendeu? Beleza. Aí, trabalhar de novo. E vamos jogar lá de novo, né? Vamos ver. Destrava. Nessa. Beleza. Beleza. Se eu pegar um piauçu, pode ser de três quilos que eu vou soltar. Ah. Olha o que ele falou, viu? Ele vai soltar dentro do barco. É dentro do barco aqui. Eu falei que eu vou soltar. Dentro do barco. Esse aqui é pra vocês, meu amigo. Ele disse que quer brigar, meu amigo. Ele disse que quer limpo e escamado, ele falou. Dá um jeito. Ganhamos um peixe lá, ó. Ganhamos um peixe lá do cara, hein? Dá um armoço. Ah, aí tem um armoço que tu tá hoje. Eu me diria, né? Tá certo. Vai pra panela mesmo. Olha o barco que vai levar embora, ó. Aqui é um quelinho. Ah, vocês vão ficar por aí ainda. Ficou com raiva de vocês. Amanhã eu tenho que ir embora. Você vai embora, né? Vai ficar aí. Isso é pra quem pode, né, Gavasso? Quem me dera. Aqui é pra... Vou chegar nesse tempo. Mas pode ser que a irmãsala tá lá. É mais. Aqui é foda na hora dele, hein? Ele falou que não quer pião? Não, isso aí é pacu. Pacu, né? Apacou fora de medida, mas apacou. Aê! De noite, chefe! Vou soltar! Vou soltar! Da panela! Vou soltar! Gavasso, vou soltar, Gavasso! Corta! Corta! Aí não, chefe! Vou soltar! Vou soltar! Oi! Isso é pacu. Eita! Pacu, hein? Lá! Fala! Ó, bigão, pra cozinho. Cuidado sim. Só pego na medida, hein? Só pego na medida. Oh, bicho é um violento, hein? Chora, criança! Chora aqui! Anda, bicho! Bora! Chora! Para fazer boagem, cara! Tira logo os peixes pra fora, rapaz! Chora aqui! Que afobadinha aí, senhor Zenilton? Hã? Que afobamento é esse, senhor? Cadê o cara experiente? Chora aqui! Meu Deus do céu! Segura aí! Esse aí já pega toda hora, pô! Só pega de medida! Eu falei que eu vim aqui pra pegar só o pacu, hein? Sua vara tá puxando! Só pega na medida! Só pega na medida! Ah, não vai dar a medida! Ah, não vai dar! Ah, não vai dar a medida! Vira! Aí se dá! Ah, dá! Isso aí dá a medida! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah ah, ah! Oh, meu! ali. Não, não, vou tirar aqui, ó, Miguel, não, filma aqui. Não, não, não dá pra saber como que ele não torou essa linha. Não, ó, ó, dá uma olhada, sem castor, ó, vou tirar o anzol. Rapaz, ele ficou com a linha dentro da boca e não torou. É, mas essa linha aqui é especial, sabia? Sem castor, ó. Caramba, hein, com uma sorte mesmo. Ó, Zózinho. Não, ó, peixe, dá uma olhada no pacu. Só pega de medida. Eu não quero saber de piauçu, de mandio, eu quero pegar o pacu, ó. Aí, bicho, tá vendo? Tá mais com o zoião do seu mandio? Você viu ele, né? Você viu, né? Tá tirando uma comigo, hein, velho? Sei lá, hein. Vou humilhar ele agora, hein? Deixa, deixa ele. Tirozinho, mano, a cego, não tem pra ninguém, hein? Ei, Miguel, ela tá com a mão de nós dele, ó. Ó, tá registrando aqui. Vamos lá de Campo Tânio? Isso. Zênildo, isso aqui é inimatório, não tem? Ó, Zênildo, você tá quietinho aí, só uma experiência. Eu não gosto de fazer muito barulho, porque o rapaz acha que só ele tem que pegar peixe, né? Pois é, o cara pega um peixe e espanta todos os outros que tá aí, né, Zênildo? Eu trouxe alguma coisa pra nós aqui. Ah. Ó, sem comer a gente não vai ficar. CD, é um CD, será? Esse aqui é um... Ah, o piauzinho. Ó, o filhazinho. Olha. Pegou por fora, esse é o ladrãozinho de isca, o típico. Esse é o ladrãozinho. Olha só. Esse é o ladrãozinho. Olha onde pegou o anzol. No olho dele. Falando, rapaz. Comeu pra com o velho doente que o tia pegou ali. Ô, eu falei que eu ia buscar o almoço. Não, o almoço o Zênildo já tinha pego. É. O almoço já tá... Não, o cara já tinha pego peixe. Eu já tinha pego o almoço, já. Quer dizer, não tinha como ele tá falando que o almoço tá... É, ele pegou. Quem pegou foi eu. Ele diversificou, aumentou, né? Exatamente. Botou mais fartura na mesa, só isso. Demais é, né? Demais é história pra nós. Então, vambora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. E aí, gente, vocês tão vendo aí, ó. E quem pegou o pacu fui eu, ó. Eu, como sou um cara organizado, o cara aqui, o Miguelão do YouTube, é um cara muito gente finice e animais. Ele tem que preparar o peixe pra gente. Porque até agora, ó, nada, nada. O negócio é o seguinte. Nada, nada, nada. Se não sou eu pra fazer esse peixinho daquele jeito, não presta. Não adianta pegar o peixe, entendeu? Tá esse tio aí falando, né? Meias verdades, mas é só meia. Porque se não sou eu, esse peixe não fica do jeito. Não, eu que peguei o peixe. Falei, Miguel, o Miguel tem o dom. Vamos respeitar, eu tenho o maior orgulho dele preparar um peixinho, entendeu? Só que, se não sou eu pegar os peixes de medida. Eu falei, nós pegamos esse peixe de medida, pegamos o que é o sul de medida. Eu falei, não, vamos comer o peixe de medida. Porque nós veio aqui pra comer um peixe. Aí, Leandro, o peixe ia indo pro buraco também. Ô, Leandro, quase que o peixe ia indo pro ralo também, aqui, ó. Pulou e caiu dentro da minha. Eu peguei pelo rabo aqui, enquanto o tio tava falando aqui, ó. Olha lá, tio. Agora tá gravando direito, porque é de jeito que tava. Viu? E vou falar um negócio pra você, se ficar ruim esse peixe, todos que eu pegar vão soltar. Coitado dos peixes, vai soltar mesmo? É difícil pegar um pacu, minha gente. Não vou falar pra você, né? Só que eu vim só pra pegar pacu. Ó. O cara pegou um pacuzinho, é dor de inventar. Olha. E ele ainda tá falando que os pacu da semana passada, eu comprei do pescador, né? Mas tá filmado. Piscou no azor e soltou. Você não vai acreditar nisso, não. Olha aí, ficou até jururu aqui, ó. Olha a cara dele aqui, ó. Olha aí, ó. Deixa eu trabalhar, gente, porque esse tio aí não tem núcleo nenhum, não. Se deixar por conta dele, tem núcleo. E o problema é o seguinte, que ele tá tão acostumado aqui que tem que ficar encasacado por causa do pele, não. Que tem, hein? Tem demais. Ó. O álcool. Tá impregnado na pele do tio. Sub-zero aí não tem jeito, não. Tudo isso fui eu que ensinei, tá? Vocês prestem bem atenção. Até o jeito de cortar aqui, ó. Pra não cortar o feto. É. Ele tá desaprendendo. Faz muito tempo que eu não limpo a pacu, entendeu? Olha, rapaz, você tá com uma banha boa, hein? Vê se não enrola tanto aí, que eu tô com fome, cara. Fazer o quê, né, cara? Pegou o peixe? Tem que fazer o peixe pra ele. A gente é amigo, né? Eu vou picar um alho, tá? Vou ajeitar e fazer um arrozinho pra nós comer. Uma saladinha. Você vai o quê? Picar alho? Acho melhor você picar fora daqui. É. O cara é muito fraquinho. Fui aí, ó. Não deu dez minutos, peguei um pacu. Vamos almoçar agora, falei. Fica quieto aqui, viu, tio? Agora já vim ficar um, que é sempre ruim mesmo. Fomeu, né? Nem pernelongo não quer. Ei, bota, sabe sempre de novo. Pelo amor de Deus. Ei, bota, sabe sempre de novo. Eu tô com duas camisas, eu tô aguentando. Ah! Tá, louco. A gente tá curtido pelo álcool já, os pernelongos nem querem. Qual que foi aquele um que você ofereceu pra mim aí? Oh, rapaz, olha aí. Tá aí, ó. Que alça bonita, hein? Tomara que seja um armau. Mostra um armau, ó, meu Deus do céu. Aí, ó. Mas, rapaz, que piratanga bonita também aí, hein? Minha mãe do céu, olha só. Faz horas. Parece um dourado, hein? Parece. O Pacu que agora o Miguelão cortou aqui, que ele vai mostrar que tá fritando aqui, ó. Deu 58, meu filho. Aqui, ó. Aí, ó. Aí sim, hein? É, ué. Eu que peguei, meu filho. Você viu, né? Ele pegou o Pacu. Não, não, não. Ele é testemunha. Quem que pegou o Pacu? Ele tava dormindo. Ó. O cara, quando ele pega peixe, ele pega um e fica desse jeito. Mas, Miguel, sabe o que aconteceu? Não, mas ele tava pescando só Pacu. Ele tava tirando onda, né? Aí eu peguei os peixinhos, peguei um bodezinho, peguei um pial. Eu não vou falar, porque na hora eu tava entretido com um pial. Mas o peixe pegou sozinho, o Miguel que gritou. Exatamente, eu que alertei ele. Ele que alertou, falou, ó, tem um peixe que pega aí. Mas isso aí, mano, parabéns, viu? Parabéns. Que linda a pirata. Olha, cara. Nossa. O cara parece dourado, né? Parece um dourado. Parece mesmo. Mas, ó, tá aqui, ó. Não aparece mais o Pacu. Pacu. Nem pulou. Pireza de pial. Linha dando cabeçada, mas nem pulou. Aí, quando chegou perto, que ela pulou. Se ela gostasse... Vou falar uma coisa louca, irmão. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tenho que vir aqui, ó. Fiz o arroz, casquei o alho. Aí, já começou. Só o pegueirão que tá fazendo peixe, mano. Começou, cara. Eu comei, eu fiz salada. Ele só gosta, né? Eu tenho que ir dirigindo. Eu fiz a salada, ó, o arroz, eu que mexi aqui, ó. Casquei o alho. Carreguei o motor lá no barco. Coloquei no barco. Olha, meu Deus. Olha, eu não vi. Eu não vi esse negócio dele. Você viu? Não, não. Eu quero saber quem viu. Eu não vi. É, as coisas mais pesadas, ninguém filma. Ninguém vê. Ninguém filma. Só falta daqui a pouco. Ele falou, arme a minha barraca. Aí, eu vou dar o alho dele agora. Você tá maluco isso aí, não? Tá maluco? Deixa eu cuidar do meu peixe, que eu venho mais. É folgado, rapaz. Aqui é assim, ó. Aqui é assim, ó. Não tem prato. Aí. Acabem de chegar, a comida já tá na mesa. Ó. Ó. Comer arroz assim, não tem prato. Não tem prato, ó. Agora que eu vou mostrar. Faz duas horas que a gente tá comendo aqui, ó. Rapaz, esses caras... Tá vendo aí, ó? Uma coisa chique, né? Isso aqui é coisa que ninguém paga, esse tipo de situação assim, né? Nem a gente vai fazer, né? Verdade, hein? Não é? Vai chique, 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 chique. Não tem prato. Não tem prato.